Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas que eu fiz nesse final de semana na H&M e também na Forever 21 pelo site da Forever, tá? Então, se você tiver interesse em alguma dessas peças, provavelmente você ainda vai encontrar, afinal essa é a proposta do vídeo. Então se você gostar de alguma dessas peças que eu vou mostrar agora, provavelmente você ainda vai achar tanto no site quanto lá na loja. Então vamos lá ver. Bom, então vamos lá. Na H&M eu comprei duas peças e vou mostrar pra vocês agora. Eu comprei esse vestidinho aqui, que nessa parte de cima ele é bem grudadinho no corpo, cinza e floral. E aqui embaixo ele é assim num paninho meio molinho e preto. Bem bonito, as costas é um pouco mais aberta do que a frente. Nele eu paguei 700 ienes, de 1999 eu paguei 700 ienes. Então esse vestidinho aqui, dá pra usar agora que tem uma estação aqui no outono e também dá pra usar no inverno com casaco e meia calça. A próxima peça pode ser que nem todo mundo goste. Eu vi algumas meninas no Instagram usando e eu fui na loja e acabei achando, experimentei e amei. Eu fiquei super na dúvida se eu ia comprar ou não. Porque pode ser que não seja tão discreto, pode ser que nem todo mundo goste. Mas na hora que eu coloquei no provador, eu adorei. E é esse body de cupcakes. Que como eu disse, não é algo tão discreto pra você se usar. Mas fica muito gracinha no corpo, fica bem bonito. E eu gostei bastante dele. Hashtag vai gordinha. E nele eu paguei 500 ienes. Ele tava de 1290 por 500 ienes. Então na promoção a gente gosta igual cupcake. Foi isso que eu comprei lá. Tinha muita promoção, tinha muita blusinha assim. Como a quinta troca de estação a gente tá no outono, já já vai chegar o inverno. Então tinha muita blusinha assim, de verão, bem baratinhas. Então se você provavelmente for ainda essa semana, eu acredito que você vai encontrar. Porque tinha muita coisa legal. Essa H&M que eu fui é lá em Guifo, no shopping Maleira. Não é toda vez que eu vou em algum shopping que eu acho promoção não. Mas lá sempre que eu vou tem alguma coisa legal. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pelo site da Forever. Bom, a primeira coisa que eu comprei lá foi esse tênis aqui. Que eu achei ele muito bonito. Confesso que não sou muito viciada e fã de tênis. Mas eu achei esse aqui tão fofinho, tão bonitinho assim. Pra usar até com vestidinho ou usar com uma calça jeans. Como eu uso muita calça jeans, eu acho que vai ficar bem legal. E ele é assim. Tinha preto, tinha branco e tinha esse prata. E como eu achei o prata mais diferente e mais bonito, eu escolhi ele. Esse daqui. E nele eu paguei R$950. Achei um preço bem bacana pra um tênis. Aparentemente ele é bem confortável. E depois, quando tiver look, eu conto pra vocês, tá bom? Mas é esse daí. Esse tênis. Comprei também um pijama. Aqui no Japão, assim, não é tão barato, na minha opinião, pijama, assim. Mas nessas lojas tipo Forever, H&M, sempre um pouco mais baratinhos. E então eu comprei esse daqui, que ele também tava na promoção. Só que quando eu fui fazer o pagamento, ele tinha aumentado um pouquinho de preço. Mas como pijama a gente sempre usa, então eu decidi comprar. E ele é assim. Não sei como vai ser essa malha. Aparentemente ela é bem confortável, mas eu não sei depois o que lá vai, eu digo, né? E nesse daqui eu paguei R$1.350. Não foi assim, tipo, super barato. Ele tava na promoção. Foi uma promoção durante uma semana de roupas de dormir, assim. Só que aí como passou um pouquinho dos dias, ele ficou um pouquinho mais caro do que tava. Mas eu deixei, comprei mesmo assim. Então esse pijaminha. E essa última peça que eu não resisti. Também é uma peça que nem todo mundo vai gostar por causa da estampa. Mas eu gostei. Então é essa daqui. Que é estilo aqueles kimonos que estão super na moda. Essa estampa. E aqui embaixo ele tem umas franjinhas. A estampa, ela não é assim tão... Não é todo mundo que vai gostar. Mas se você usar uma regatinha com short jeans, eu acho que fica super legal. E nele eu paguei R$800. Eu gostei bastante. Eu tava procurando já um nesse estilo um pouquinho mais curtinho. E ele fica assim. Eu acho que com short jeans fica bem bonitinho, assim, com a camisetinha. E eu não resisti e também comprei ele R$800. Aí pra finalizar, se você comprasse dois acessórios, você ganhava mais dois. E também saia com frete grátis. Então, pra economizar no frete e também pra comprar alguns brinquinhos menores, que eu gosto também. Eu comprei, então, alguns acessórios. Não vou saber direitinho os valores, porque como eu disse, você comprava dois e ganhava mais dois. Então tinha um esquema assim. Eu comprei, então, esse colar aqui. Que ele é mais escuro, assim, de franjas. Eu gostei dele bastante. Eu acho que fica bem bonito. Esse daqui é um pouquinho mais simplesinho. Mas eu gostei. Esse colar. Ele, eu acho que tava R$200. Aí eu comprei uma cartela, acho que de... Acho que foi, tipo, R$300 nesses, todos esses acessórios. Aí eu comprei essa cartelinha aqui de brincos. Vem nove brincos. E são brincos menores, assim, que eu gosto. E também comprei mais esse daqui. Esse branquinho e o preto. E também esse daqui. Então, comprei dois, ganhei dois e ainda frete grátis. Então é isso, gente. Essas foram as comprinhas do final de semana. Foram poucas coisas, mas como eu disse, a intenção do vídeo é dar dica pra vocês. Então se você gostou de alguma dessas peças, é só entrar lá no site da Forever ou ir em algumas lojas da H&M. Eu fui na Digifo e tinha bastante coisa. Eu sempre vou lá, porque tem bastante coisa que compensa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E também deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo. Não esquecendo também de visitar o blog www.nossospausjp.com Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.